Vamos lá, agora é hora da manchete da Apolínea, ela trata sobre geologia. Ah, essa eu quero ver. Essa eu quero ver, o comentário da Apoliana sobre chapa que quer eleger três vereadores. Essa eu quero ver. O vereador distribui conhecimento inusitado de geologia e surfa no otimismo. Vamos fazer três. Ah, mas não diz aí o que é, né? Vamos fazer três. Três vereadores, óbvio, né? Fala, Apoliana. Como diz o Amadeu, que cometeu uma frase aqui, aqui a gente fala de tudo e de todos. Como é que você fala? Aqui falamos de tudo e de todos. De tudo e de todos. Então eu dei a oportunidade do vereador Luiz André falar sobre a chapa do PL, porque ele já me abordou lá na Câmara de Vereadores, dizendo, olha, vocês ficam falando que o PL só vai fazer um. Eu digo, pô, vamos gravar para as câmeras a nossa TV meio a garantia de Luiz André, que entrou numa aula de geologia, vai falar de mineração. Vamos lá. Quem sabe brigar até pela terceira vaga, mas duas vagas certas, eu assino embaixo e nós estamos aí dispostos a ter uma votação muito boa, assim como o presidente do nosso partido, doutor Leandro André, que está sempre aparecendo nas pesquisas. Mas a pesquisa real, a pesquisa é quando abrir as urnas que eleição é igual mineração, só depois da apuração. Teologia, né? Tem que esperar para... Eleição e mineração, só depois da apuração. Antigo esse ditado aí na política, é. Se me convenceu, não, eu continuei... Que isso? Ele até saiu de perto, ele disse, olha, vocês vão ver, porque a sobra vai ser muito disputada, sem votos vai fazer diferença. Mas eu mantenho aqui a minha projeção de que o PL faz apenas um vereador. Eu até perguntei se tinha clima de rivalidade, porque todo mundo fala assim nos bastidores, ah, Luiz André vai comer a boia do Leonardo Eulálio, né? Dentro dessa chapa. Mas aí ele citou os nomes que são proeminentes dentro do partido, confiante, saiu de lá muito feliz, confiante de que na sobra o partido faz dois e ainda vai disputar uma terceira. Olha, é sobre isso, eu acho que fé todo mundo tem que ter, esperança, trabalho, acho que é isso que é importante. Mas ele vai comer mesmo a boia do Leonardo Eulálio, porque ele está trabalhando e a meta dele é obter 7 mil votos. Quem me disse isso foi ele. 7 mil votos. Eu inclusive perguntei, posso divulgar? A gente colocou eu e a Pauliana na coluna que a gente tem, na primeira mão, e ele disse, pode que eu vou ter 7 mil votos. Então, eu também, nesse caso, nesse caso, eu concordo com a Pauliana, em outros eu não concordo, mas nesse eu acho que o PL faz mesmo um e a vaga tende, não dá para dizer quem vai ganhar, gente, a vaga tende a ser do Luiz André. Mas a pergunta aqui se impõe. Eu não estou dizendo que você, eu não estou dizendo que a sua informação, eu estou dizendo que, nesse caso, você já tem, já se sabe quantos votos vai ter, onde é que fica o ditado? Ele está confiando que vai eleger mais do que um, é que os outros vão ter votos, mas eles precisam ter cada um, no mínimo, no mínimo, 3 mil votos para conseguir aí um na sobra, né? Porque, gente, para eleger dois, 26 mil votos. Eu acredito que a chapa do PL, eu, a Ari, não consegue essa marca de 26 mil votos. Vai depender muito também dos recursos que serão destinados para o partido em Teresina, porque o PL é um dos partidos que mais receberá dinheiro para fazer campanha no país. Então, se tiver esse investimento, é possível, sim, que alcance essas duas vagas. Mas, como não tem candidatura majoritária... Abriu discordância, o França. Então, a Pauliana assegura que vai eleger três? Não, eu acho que ela... Não, a Paulina. A Paulina, é verdade. Agora, é o seguinte, Kátia D'Angeles, você quer outro ditado semelhante a esse? Porque não é só depois da apuração. Ele era bem... Esse aqui é até um pouco mais antigo, sabe, gestora? Ele diz o seguinte, ó. Barriga de mulher recentemente grávida. Cabeça de juiz. Urna. E bumbum de bebê? Ninguém sabe.